Eu tenho 30 anos, ainda compensa aprender a programar? A minha resposta para essa pergunta é sim, compensa e compensa muito, porque eu mesmo conheço pessoas que entraram na programação após os 30, hoje ganham salários muito melhores do que antes e tem uma estabilidade financeira muito maior do que antes de aprenderem a programar, então sim, compensa, diferente das outras profissões. A sua idade na programação, na área de TI, não vai ser uma barreira. O que vai valer mesmo, no final das contas, é o seu conhecimento e o quanto você está disposto a trabalhar e aprender novas coisas. Então sim, na minha opinião, compensa muito, então comece a estudar agora, independente se você tem 30 ou 40 anos, que daqui a dois anos você já vai estar no mercado de trabalho e a partir daí sua vida vai mudar, porque é uma profissão nova, é uma vida nova.